Oi gente, tudo bem? Então eu tô aqui gravando o... Hoje é dia de gravar o lanchinho da Valentina, tá? O que ela vai levar pra escola, tá? E então eu vou mandar os beijinhos que me pediram, tá? Então eu tenho dois beijos pra mandar. O primeiro é pra Maria Cristina Saraiva Fonseca. Um beijo pra ti, querida. Obrigada por acompanhar os vídeos e pelo pedido de beijo. E o outro beijo, gente, é pra uma guriazinha aqui de Santa Maria, aqui da minha cidade, tá? Que é pra Giovana Mendes. Giovana, eu te respondi lá pelo comentário, lá pelos comentários do YouTube. Fiquei super feliz em saber que tu é aqui de Santa Maria, tá? Então um super beijo pra ti, obrigada por acompanhar os vídeos e pelo pedido de beijo. Então tá, gente, um beijão pra vocês. Então, gente, eu vou deixar o meu Facebook, meu Instagram pra vocês me adicionarem por lá. Em cada rede social eu posto fotos diferentes, então quem quiser me acompanhar. E se tu gostar do vídeo, clica no gostei pra mim, se inscrevam aqui no canal, quem não é inscrito e cliquem no sininho, gente, pra ativar as notificações pra vocês receberem assim que eu postar vídeo. Oi, gente, tudo bem? Então eu vou preparar o lanchinho da Valentina. Hoje é quinta-feira, dia 4 de maio. E aí eu vou mostrar pra vocês o que ela vai levar hoje de lanche, tá? Eu vou levar na marmitinha, essa aqui é a marmitinha dela, que tem essas divisórias aqui, tá? Daí eu vou mostrar pra vocês o que ela vai levar. Hoje eu vou colocar pra ela de sólido, gente, eu vou botar um bolinho. Vou botar uma fatia meio grossinha, assim, que ela adora bolo de milho, tá? Bolinho de milho, eu vou deixar aqui, tá? E vou botar, isso aqui é caseiro, tá? Caseiro, e essas bolachinhas são caseiras. Só que essas bolachinhas aqui, eu achei muito doce. É doce, 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 por causa do leite condensado. Tá? Ela come, ela come, assim, mas não é muito. Mas eu vou colocar duas aqui pra ela. Vou colocar aqui mesmo, ó, junto, porque tem um espacinho ali, ó, tá? Então, assim, ó. E de fruta, gente, eu vou botar, eu vou colocar... Dá pra colocar direto aqui, ó, mas pra ficar bonitinha, pra mim tirar a foto lá e pra ela, ela gosta, né? Eu vou colocar nas forminhas de silicone, tá? Nessas forminhas aqui que a gente faz os cupcakes pra ela, que ela ama. Eu vou colocar uma roxinha e eu acho que vou colocar uma verde. Assim, ó. Tá? Daí eu vou colocar... De fruta que ela vai levar é goiaba. A goiabinha, assim, ó, cortada, assim, ó. Assim mesmo, porque ela come... Ela segura na mãozinha pra comer, tá? Ó, assim. Tá? Aí, ó. E também, a... Essas bergamotas. Tá? Assim, ó, já com o gominho... Cortadinho o gominho, já, ó. Assim, ó. A goiaba dá pra também levar picadinha, cortadinha, né? Daí a criança dá pra botar um palitinho pra comer. Ó, gente, ficou assim a marmitinha dela, ó. O bolinho, as duas rosquinhas e as duas frutas. Tá? Assim. Geralmente, ela leva uma fruta. Mas, às vezes, ela quando tem bastante variedade, assim, ó, eu gosto de colocar duas, tá? Nem sempre ela come. Mas, sempre tem que oferecer, né? Então, assim que ficou a marmitinha da Vale. Agora, eu vou fechar. Ó, aí fica fechadinha, não tem problema, ó. Coloco na lancheira. E... De suco, eu vou levar esse aqui, ó. Eu tô usando esse garibaldi. Deixa eu ver se dá pra ver aqui. O garibaldi é suco de uva integral, né? Que é sem açúcar. Que é aqui da Serra Gaúcha, tá, gente? Ah, acho que não deu pra ver direito. Acho que dá, né? Esse aqui, ó. Tá? Então, daí eu vou colocar na garrafinha dela. E sempre eu coloco, gente, uma na lancheira dela. Uma... É o suco. É a marmitinha, o suco e a garrafinha de água, tá? Sempre vai assim. Então, é isso, gente. Então, é isso, gente.